Olá pessoal, tudo bem? Amigos aqui do nosso canal, né? Do canal que tem o nome Eremi. Por sinal, meu nome. Estamos saindo aqui um pouquinho, vamos indo com Deus, né? Pra mostrar pra vocês mais um pedacinho aqui da nossa região. Espero que vocês gostem, tá? Fiquem de olho aí no vídeo. Pra onde nós vamos? Não sei. Aqui na região. Assis e região. Deus proverá onde nós vamos, tá? O que é isso aqui? Gente, aqui na minha frente, que vocês estão vendo, ó. O estafume aqui é a construção do novo mercado, que está vindo aqui pra Assis. Parece, se não me engano, é o Mufaco. Aqui, ó. Tem lá no Paraná, né, Léo? Olha, vou construir ali, ó. Viram as máquinas, né? Agora que a gente vai pela estrada, né? Olha, o mercado vai ser bem aqui. Gente, a rodovia. Olha aqui, gente. Olha a gente, a rodovia.